Jack e Jill foram buscar Água no alto da colina O Jack tropeçou e rolou Com a Jill de lá de cima Jack e Jill foram buscar Água no alto da colina O Jack tropeçou e rolou Com a Jill de lá de cima Lá 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 Jack e Jill foram buscar Água no alto da colina Finalmente encheram o balde Até chegar em cima Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Obrigado.